A definição e a explicação das dimensões da sexta a nona do universo do Criador, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é uma expressão simples para incentivá-los a acessar, transferir e experimentar as energias para auxiliar a sua ascensão. Outros podem descrever as dimensões do universo do Criador de forma diferente, elas são afinal de contas abundantes em energia, sabedoria e expressão, há muito o que extrair, acessar e muitas maneiras diferentes de explicar as dimensões, cada explicação se torna uma expressão da verdade e um ponto de acesso para uma maior exploração. O propósito com as dimensões do universo do Criador é acessar e explorar as energias, desenvolvendo a própria compreensão e encontros com o Criador, reconhecendo, assim, a presença do Criador em sua realidade de múltiplas maneiras. Eu, Lor Melchizedek, os convido a sentir a energia de cada dimensão e, ao fazer isso, vocês vão obter a própria experiência das dimensões que estarão alinhadas com o seu atual caminho ascensional e evolutivo, oferecendo, lhes aquilo que é essencial para ajudar a sua aceleração. Na verdade, a compreensão que vocês obtêm a partir de cada dimensão está conectada àquilo que vocês necessitam para dar o próximo passo em sua evolução espiritual em todos os níveis do seu ser. Sexta dimensão A sexta dimensão é um gosto de rotulá-la de a era da lembrança, visto ser um período da ascensão em que vocês são capazes de captar uma lembrança profunda do Criador e do Self como o Criador, seja em um pensamento e nível de compreensão ou em um nível emocional e de conhecimento. A lembrança pode ser todo o seu ser ativando, curando e canalizando mais luz por si mesmo, pode acessar um sentido de propósito que está se realizando principalmente em nível de alma ou físico. Esta dimensão pode ser interpretada como instigando a conclusão da ascensão, revela as etapas que são essenciais para concluir sua mestria e aprendizado na Terra, bem como permitir que vocês escapem do ciclo de renascimento, ao acessar a unicidade com o Criador, enquanto permanecem fisicamente na Terra. As qualidades promovidas pela sexta dimensão são um conhecimento interior aprimorado, a capacidade de acessar ideias divinas, expandir a sabedoria e o conhecimento divinos, a inspiração que promove percepções além das limitações e das ilusões. A sexta dimensão reforça a conexão e a comunicação com a sua alma, permitindo poderosas jornadas de descoberta da alma e aprofundando as expressões de sua alma por todos os níveis do seu ser. Se estiverem achando desafiador conectar-se a sua alma, desejar melhorar a comunicação com a sua alma ou receber orientação de sua alma, é ideal que solicitem a sexta dimensão que faça um download em seu ser com as vibrações apropriadas para apoiá-los. Se desejarem se conectar em um nível mais profundo ou de alma com outras pessoas em sua realidade, vocês podem solicitar isso a partir desta dimensão. Existem muitos outros pedidos que podem ser feitos, tais como, equilíbrio do seu corpo espiritual, clareza a fim se se lembrar das informações, sabedoria e conhecimento divinos para apoiar sua ascensão ou sintetizar. Se com o seu eu mestre ascenso com a finalidade de descobrir seu caminho de ascensão até a conclusão da mestria ascensional na Terra, se constatarem que a sua intuição está bloqueada ou for incapaz de obter orientação interior, a sexta dimensão pode apoiá-los ao alinhá-los com a sua alma. Eu, Lor Melchizedek, reconheço a sexta dimensão como o centro dos processos de ascensão pelos quais muitos estão passando neste momento. É tão cheio de inspiração e de enorme apoio, que vale a pena receber o download e ancorar em seu ser e em sua realidade, mesmo que vocês não tenham certeza do propósito do seu ancoramento. Sétima dimensão. Esta dimensão de muitas maneiras denota novos começos por causa de sua capacidade de ativar e instigar novos aprendizados e uma mudança de suas percepções para novas ideias que inspiram e expandem a sua consciência. Pode parecer estimulante e expansiva, visto que os convida a que se separem e se libertem de tudo o que esteja impedindo ou limitando sua ascensão e mestria. O processo de desapego é o foco principal da sétima dimensão. Coloca-se muita ênfase na compreensão, no método e nos benefícios do desapego, que pode se aplicar a todos os níveis do seu ser. O desapego não é desconectar-se ou desconsiderar, é libertar-se dos vínculos que provocam a separação com o Criador e recriar vínculos de amor, confiança e verdade. É esse processo que instiga um novo aprendizado e mesmo uma reavaliação do seu caminho espiritual, para aceitar um caminho que seja mais significativo para as suas atuais transições ascensionais. Se se sentirem aprisionados em sua evolução ou incapazes de ver, perceber ou reconhecer seu caminho espiritual, a sétima dimensão pode ser ancorada para apoiá-los. É importante observar se existem algumas pessoas, situações ou objetos a que vocês estejam profundamente apegados. Com essa descoberta, peçam a sétima dimensão para apoiar o seu desapego e reformar os laços de amor, confiança e verdade. Vocês vão perceber que o seu amor pela pessoa, situação ou objeto se eleva tremendamente, enquanto permite que vocês experimentem uma liberação de qualquer sofrimento, obstáculo, negatividade ou vínculo que esdrenem a sua energia. A especialidade da sétima dimensão é auxiliar na aceitação e no alinhamento com o seu grupo de alma. Quando solicitados, muitos alinhamentos e ativações podem ser impulsionados dentro do seu ser para que se lembrem mais de sua unificação com o seu grupo de alma. Oitava dimensão A oitava dimensão é um poderoso espaço para existir e acessar, porque permite que vocês experimentem, testem e explorem os conceitos divinos, as novas ideias e até a manifestação de intenções antes que elas ancorem fisicamente. Isso quer dizer, que se vocês desejarem manifestar um determinado resultado em sua realidade, podem testá-lo na oitava dimensão e avaliar se isso realmente vai servir-lhes e realizá-los. Com frequência, aquilo que acreditamos que produzirá satisfação em nossas realidades, nem sempre nos satisfaz da maneira como esperamos. Esta dimensão lhes permite explorar durante a meditação e o período de sono, para apoiá-los em acessar ideias, conceitos e intenções que irão verdadeiramente apoiá-los em experimentar a realização na Terra e em sua ascensão espiritual. Vocês podem pedir para fazer o download e experimentar as energias da oitava dimensão durante a meditação. Em seguida, mantenham o seu foco e atenção em suas intenções ou naquilo que vocês gostariam de criar. Visualizem, percebam ou reconheçam a revelação e o desenvolvimento da intenção em sua realidade. Vocês podem se sentir como se estivessem imaginando ou inventando, isso não importa, o fundamental é reconhecer se a intenção em que vocês estão se concentrando lhes serve. Se descobrir que isso deve servir-lhes, então continuem a focalizá-lo em sua realidade diária. Se não, em seguida, apaguem-no e criem uma nova intenção, testando-a na oitava dimensão. A oitava dimensão se especializa em aprimorar sua percepção consciente do seu grupo de alma, permitindo-lhes incorporar conscientemente seu grupo de alma em seu corpo físico e em sua realidade. Isso pode ser solicitado a partir da oitava dimensão. Nona dimensão. Na nona dimensão vocês são apoiados em render-se à inteligência divina do Criador. Ao assim fazer, vocês podem obter acesso e permitir a entrada de novos conceitos divinos, ideias e inspirações do Criador. Vocês são capazes de se conectar aos aspectos mais elevados do universo, transferidos para a sua conscientização e lembrança. A aceitação da cocriação e da influência divina ou da orientação do Criador é um aspecto fundamental da nona dimensão. Esta dimensão realmente abastece sua evolução espiritual ao apoiá-los em acessar uma abundância de inspiração, iluminação e verdade divina. Enquanto aprimora sua capacidade de rendição e conexão ao Criador, as energias e ideias da nona dimensão podem ser transferidas para a oitava dimensão a fim se serem exploradas de modo mais completo e para avaliar como a energia seria experimentada na Terra. Se vocês se sentirem aprisionados, confusos, desejarem obter uma compreensão mais aprofundada de si mesmos e de tudo o que é o Criador, desejarem expandir sua percepção ou se conectar em um nível mais profundo com tudo o que é o Criador, A nona dimensão pode apoiá-los. A nona dimensão também auxilia sua percepção consciente do seu grupo de alma e da evolução espiritual dos seus grupos de alma, trabalhando e integrando com outros grupos de alma a fim de contribuir com a vontade divina do Criador. Durante a meditação, vocês podem desejar invocar cada dimensão individualmente de 6 a 9, solicitando um download das energias, qualidades e sabedoria mais apropriadas para serem ancoradas em seu ser. Reservem tempo para observar a influência da energia sobre o seu ser. Algumas dimensões podem parecer mais impactantes do que outras, permitindo-lhes que compreendam o que o seu corpo, mente e alma necessitam em sua atual etapa de ascensão. Consagrado apoio e amor por vocês, Lor Melchizedek Obrigado.